José Tadeu do canal Porque Sou Santos. E nesse vídeo eu vou falar sobre o pós-jogo da partida entre Santos e Cuiabá, na Vila Belmiro. E os ingressos tinham sido todos vendidos porque a torcida está apoiando sim o Santos e acreditando que o Santos vai fugir do Z4. Porém, o jogo foi na Vila e todos acreditavam que o Santos tivesse um melhor resultado. O empate não foi mal, mas poderia ter sido uma vitória porque é na Vila. Mas não podemos esquecer que o Cuiabá é um time muito forte fora de casa e tem demonstrado isso durante todo o campeonato. Mas o Santos e Cuiabá nessa partida foi um jogo muito igual e empataram de 0 a 0 pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo teve muita disputa de lado e cá dos dois times, muito disputado, muito truncado. Porém, poucas oportunidades. Os atacantes, tanto do Santos quanto do Cuiabá, ficaram praticamente isolados porque a bola não chegava. Então foi um jogo onde a disputa travada foi no meio de campo, na defesa e muito pouco no ataque. E o Santos ainda continua ameaçado. Ele foi aos 38 pontos e agora está na 14ª colocação. E o Santos está com 1 ponto de vantagem para o Cruzeiro, que é o último time do Z4. E o Cuiabá caiu para a 12ª colocação e agora com 41 pontos. E o Cuiabá ainda continua com 4 pontos de folga para o Z4. Então é uma disputa direta e esse jogo demonstrou isso, que os dois times estavam muito na defensiva. Porque o empate dos Males é o melhor, porque os dois times ganharam um ponto. Parece até que eles foram para essa partida para empatar. E o Davidson é um show à parte. Ele queria pênalti. No final ele saiu da partida, foi substituído. Depois foi lá falar com o Marcelo Fernandes, abraçou. Está tudo bem? E depois lá nas arquibancadas ainda fez um sinal para a turcida, que a turcida estava vaiando e tudo mais. E ele pedindo calma, sou da paz, fazendo coraçãozinho. Era o Davidson. E olha, o Santos nessa partida, logo no começo, homenageou grandes ídolos do passado, como Clodoaldo, Pepe, Lima, Mingalvio. E eles entraram em campo, junto com a equipe do Santos. Olha que homenagem bacana. Esses caras fizeram história. Eu, quando era muito pequeno, eu tive a oportunidade de ouvir pelo rádio. Mingável, Pepe, Pelé, Clodoaldo. Clodoaldo jogou na Copa de 70. E Soteudo? Soteudo foi substituído e deu para ver que ele não gostou. Porém, ele não estava muito bem, ele também estava com a dor na coxa dele também. E quando ele foi substituído, ele mostrou uma certa insatisfação. Mas ele também estava apagado na partida. Ele estava um pouco apagado. Não era o Soteudo que a gente vê jogar sempre. E talvez por isso que o Santos não foi tão bem. Porque ele é o cara que empurra o time para frente. Que leva o time para frente e deixa os atacantes na boca do gol. Mas Soteudo não esteve bem. E o primeiro tempo foi um primeiro tempo de pouca criatividade e muita discussão. E o Santos teve muita dificuldade para encontrar os espaços nesse primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo, onde teve um pouco mais de produção ofensiva. Mas nada de levar perigo para o gol adversário. Tanto da parte do Cuiabá quanto do Santos. Mas o segundo tempo foi um pouquinho melhor do que o primeiro. E é isso pessoal. O que eu queria falar nesse vídeo a respeito dessa partida. Eu não tinha feito o vídeo ainda. Acabei demorando um pouco, mas não podia deixar passar sem analisar o que ocorreu nessa partida. Na próxima rodada, quinta-feira, dia 9 de novembro. O Santos vai a Goiânia enfrentar o Goiás. E é uma luta para a saída do Z4. Não vai ser fácil para o Santos. O Santos lá em Goiânia não vai ter vida fácil. E daqui para frente vai ser assim. E matar um leão todos os dias. E o Santos precisa pelo menos empatar. E é isso pessoal. Se inscreva no canal, dê seu like, ative as notificações. Assim o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. E ative as notificações. Obrigado.